bom galera aqui é o carcísio e vou fazer esse primeiro vídeo sobre canais solos de canais de rpg solo eu já fiz um sobre canais que não são de rpg solo e baixar tv aqui e vou fazer mais sobre canais que eu acompanho que são fontes de inspiração mas nada mais justo do que fazer um sobre canais de rpg solo que eu gosto bastante é tem bastante né gente mesmo aquele aquela aquele pessoal que lançou um ou dois vídeos também vai aparecer aqui tá bom galera que não viu o seu canal aqui fica tranquilo que vai aparecer na parte 2 está bom é fica tranquilo que eu assisto sim todo vídeo que vocês possam a nossa comunidade assisto todos inteiramente tá bom o primeiro que eu gostaria de citar aqui é o do luiz luiz guilherme lima ele começou aí é com uma frequência bem grande e continuou então tem é o rpg de pocket dragon rpg de vampiro sozinho na escuridão gameplay de friends dominos muito bacana mesmo né então tem muita coisa que legal o canal do luiz já tem muito vídeo ele começou há pouco tempo já produziu muita coisa né algumas alguns gameplays dele chegam a ter mais de 12 partes isso é bem legal você acompanhar ele também ele usa umas miniaturas e fica tudo muito legal só eles muito bom o próximo foi o canal é até onde eu sei o um dos primeiros canais de rpg solo que teve acho que que surgiu depois do geek gamers da geek gamer né que é o artchoke dip foi o artchoke dip que inspirou eu a montar o canal o formato do canal eu eu não sei como eu esbarrei no canal dele e eu nunca tinha visto um canal que era só uma pessoa que ligava a câmera e ficava falando né sem corte sem edição sem microfone chique tinha vídeo dele que chegava quase uma hora e era só ele sem corte sem nada e eu falei gente isso existe eu realmente não sabia não era muito ligado no youtube tudo que eu vi era aqueles vídeos hiper mega editado cheio de corte gira pra cá e parece letrinha ali e quando eu vi o artchoke dip foi a hora que eu tive um cristalho falei cara eu posso ter meu canal também então canal dele é bem legal e é ele faz resenha de alguns livros ele faz gameplay ele dá dicas tudo só sobre rpg solo então esse é o artchoke dip depois eu gostaria de indicar a geek gamers né ela bem conhecida lá nossa comunidade pessoal gosta muito dos vídeos dela ela é uma moça na verdade ela já é uma uma senhora ela sempre fala dos filhos que já são grandes e tudo mais e e ela usa uma uma coisinha de crochê né pode ver aqui né uma agulha de crochê durante os vídeos e ela é conhecida como a moça da agulha de crochê e é muito bom ela já tem uma uma pegada de jogar solo bem detalhada bem detalhista né ela gosta de seguir as regras tudo certinho de fazer cada teste da forma que que ele seja mais completo então é bem legal porque ela tem esse lance de gamer e gamista mesmo né de regra e tabuleiro e outra coisa que é muito legal ver nesses vídeos da 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 geek gamer é ver o a coleção de jogos dela né ela tem alguns jogos muito bacanas ela tem muito muitos tabuleiros muito dado muito jogo de carta então é um colírio para os olhos o terceiro também não vou me estender muito que é o me mais self and i né do 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 devin trevor aqui eu já cheguei a fazer uma entrevista exclusiva com ele para o nosso blog tá lá e esse é o canal mais bem editado é e mais bem produzido dentro do rpg solo ele é um cara que ele ele é um dublador profissional e inclusive ele já trabalhou para grandes estúdios como a Disney e ele fez uma sessão aí de 22 episódios em que ele utilizava o savage word se não estou me enganado mas o me fake então vale muito a pena acompanhar isso tá e cheio de cortes e e ele para cada personagem ele faz uma voz uma interpretação diferente é um negócio absurdo não tem nem o que falar né mas um chovei aqui qualquer esse não é só pesquisa outro o solo arpe de gai esse é um canal bem bacana também que ele dá dicas faz alguns gameplays uns gameplays curtinhos dele ele faz resenha também infelizmente né a a mãe dele ficou ficou muito doente de uns nove meses para cá e ele praticamente não lança mais né o último vídeo dele foi de cinco meses atrás e até onde eu sei ele tá cuidando da mãe né ele largou o emprego dele mudou de estado para ficar cuidando da mãe e por enquanto ele está nessa então mais outro motivo aí para a gente dar uma força para o canal dele solo arpe de gai mais um aqui que é um bem legal também que é o stone axe tabletop gaming que ele aparece muito o do solo arpe de gai ele faz gameplays variados ele gosta muito de de old school então tem gameplay do dcc dungeon do bx muito legal é vale muito a pena ele tem um jeito de jogar diferenciado também né ele usa esses dados aqui naquel os horror story cube então para quem quer saber como é que funciona ele também dá muita dica de como usar peças de um jogo em outro jogo e esse vale muito a pena tá bom e para finalizar né esse daqui ainda tem muito mais né muita gente lá da nossa comunidade que produz tenho um amor nerd que tá meio que se especializando no domino de maneira geral mas tem outros né mas é muito legal ele já fez sobre defenda a torre x-men legado dominos van helsing é fantástico assim e o que é legal também né eu sei que e é bacana acompanhar ele faz alguma alguns alguns vídeos de resenha né uma sobre o sistema de tormenta que é um sistema muito bacana é falando sobre a sua aventuras olha só tem o gameplay buck é fantástico assim vale muito a pena então essa foi a parte 1 já tem bastante coisa mas tem muito mais olha só que bacana quando eu comecei basicamente eu achei apenas o artchoke deep e a geek gamer que já tava nessa né olha só o tanto de coisa que a gente tem agora então o rpg solo tá aí mandando ver e tem mais vídeo dessa série a gente se vê até lá e aí e aí